Quem quer usar? Quem quer usar? O que não quer usar? É literal! Quem quer usar? moves fixe masculino Quem não pode comprar? Quem não plotting? Só um prmidência! Quem quer usar? Vai usar? Vai usar! Vai usar? Vai usar? Vai usar? Vai usar? Eu acho que o Bolsonaro, ele não tem ideia da encrenca que ele arrumou para si mesmo, para o centro do governo, cortando o verbo da educação. Ele escolheu a educação como algo predileto. Foi o ministério que mais perdeu verbas. Foi o ministério que mais foi cortado. E mentiu dizendo que ia cortado a universidade, o que já seria grave. Ele está cortando da educação básica, da educação profissional, da educação superior, da pesquisa e da ciência. Só que não vai dar. Só que nós vamos dar na rua até ele devolver cada centavo que tirou. Ninguém vai dar na rua até ele devolver. Se estamos com o centavo do que tirou. Nós temos aqui, é um ato cívico, é um ato de cidadania, é um ato em favor do futuro do nosso país. Educação tem que voltar a ser prioridade como já foi um dia. Nós temos que sonhar com os nossos jovens da universidade, com os negros, com as mulheres, com a comunidade LGBT respeitada. Podemos estudar. Estudar em paz e se desenvolver como cidadão, membro da nossa comunidade política. E ele, nós vamos ter um compromisso aqui. Nós vamos educar o Bolsonaro. É ele que precisa ser educado. É ele que precisa conhecer o Brasil. E nós vamos dar essa lição para o Bolsonaro até ele demonstrar que começou a aprender alguma coisa. Viva São Paulo! Viva educação! Viva Paulo Félix! Viva! Viva educação! Viva!